Autoridades provisórias na equipe da Comissão do Conselho Pastoral Paróquia Balide Recoela e a família Atos Ida Tolunulo Raysinhard e a Suco Santa Cruz, mas que tem inundação grave, o Udambot, que acontece na sexta semana. No ano e na terça semana, a equipe conjunta do Paróquia Balide distribuiu apoio à emergência para a vítima afetada em Sirene. Ita prepara ela, atua a distribuição para ir, ita é a comunidade de Sirenebe afetada, Sirenebe precisa, precisa agora. Produtos Sirene, mas o Ita é a comunidade, o Ita é o Benfeitor Sire, O Ita é o Benfeitor Sire, o Ita é o Benfeitor Sire, porque elas encontram reunião a nível nacional, o Sire Desastres Naturais Neném, Curos Vermelha. Coordenador socio-contratativo Conselho Pastoral Balide Maria de Jesus Sarmento Ateten apoio para a vítima Sirene, lá o Sire Paróquia Balide Dete, mas berretam a contribuição para as entidades Sire-Selo. Sire-Sero. Sire-la íral e o batida. Roupa e slolo, mas o bocongela. Então, a minha mãe não se encontram, a minha mãe pode ser selo, o goberno foi, social foi, tem foi o Sireã, e foi o Masmidar, foi o café, foi o Batselho, foi o Biti, foi o Narçal. Mas a minha mãe não se encontrou, não se encontrou, mas a minha mãe não se encontrou, não se encontrou. Então, a iniciativa é a minha mãe, mas o goberno foi a roupa, e a minha mãe, a minha mãe para a minha mãe, foi a roupa lubrida, mala rua, para o romano não terça e para o trabalho. E isso é importante fazer o trabalho. São as primeiras necessidades que estão a fazer. São as vidas, toda a mão, a roupa para a trabalho, a sua bica, a sua canura, a sua cobalha. Então, nós vamos observar o lançamento direto em Terreno. Nós estamos a fazer o trabalho, o trabalho está ali, mas o trabalho está ao clã. Entretanto, vítima da inundação foi o agradecimento para a parroquia Balide, que foi o apoio da necessidade básica. Total vítima da inundação em Sucu Santa Cruz, que foi o mesmo corpo, a família Ruano Lula, que foi o mesmo governo da parroquia Balide, mais bem balão, sedão que retém. Antes de não ter, o Comitê 12 de novembro foi um apoio balão para Vítima Sira e Sucu Santa Cruz. Abraão Amaral, Maxi Fraga, ZMN.